Tu Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia, eu deixei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Tu Sabes bem que meu barco, eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia, eu deixei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia, eu deixei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia, eu deixei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Senhor, Tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, lá na praia, eu deixei o meu barco, junto a Ti, buscarei outro mar. Obrigado.